hoje vou mostrar as mudanças da season 5 da alissa que ainda falta alguns dois personagens e esse é um deles quer saber o que a robozinha mudou e como ela está muito forte agora mais ainda do que a era chega aí salve galera mais um vídeo faz tempo não é um vídeo do tipo e pra quem está chegando agora meu nome é tener ou de nerdon e hoje vamos comentar sobre as mudanças da season 5 da alissa eu vou já muito comentar um pouco a 5.1 dela rapidamente porque é só um bug fixo era uma coisa que não é intencional que acontecia então eles tiraram aquilo beleza então já deixa o like nesse vídeo se inscreva no caso você tem mais conteúdo de tec e tem live todo dia não sei que a natureza me impeça é que nem semana passada quinta e sexta né coisas fora do controle mas tem mais todo dia hoje sabe esse vídeo tem live e até aqui hoje é terça-feira tem técnico aliás você quer saber as mudanças 5 da season 5.1 é o pet 5.1 o vídeo de ontem então assiste aqui lá se você não assistiu vou falar mudanças que mudou o jogo todo né mudou para todo mundo não foi cada personagem beleza então chega aí e bom a primeira mudança foi um buff é só um buff praticamente que é o f1 mais dois que era um golpe 14 frames que dá para você levantar depois que pode garantir a coisa porque você podia não levantar mas você tinha a possibilidade de levantar é uma mudança é que mudou o efeito de hit em calma então garante um follow up o follow up da a boot ou do albut do albuto a ela voa para frente do busco ela voa para frente com serras ligadas beleza aí muda o comando é se você apertar 3 mais 4 depois igual que ela faz a boot e se você apertar f3 mais 4 ela faz a do albuto ela entra com a serra ea outra mudança que pode parecer um nerf mas é pra ficar justo né se é que isso é justo é que ela dava 25 de dano agora dá 21 todo mundo e quatro anos porque porque como eu falei antes da 25 de dano mas não tinha nada garantido a não sei se desse modo plet e agora da 21 ano garantindo o follow up com a extensão da boot ou do albuto beleza então é isso não ver as mudanças que combinam com essa mudança depois a outra mudança mudança rápida que é o power crush dela df 1 mais 2 que é aquela com a serra aumentou o hit box para baixo então pega situações que antes pegava e conectar em abaixado o apontado abaixando talvez desse algum tipo de crush ou a extensão pegava o cara na pele de coisa do tipo agora pronto vai pegar aliás combina comenta isso notou alguma diferença grande desse daí você joga de alissa outra mudança que é uma das mudanças muito forte também que inclusive a mudança que fez o que pode ficar muito forte que isso dele só isso é o ali running 2 dela um soco voador dela ela é um wall crush na defesa então é muito forte e a mudança 5.1 foi exatamente isso que se você acertasse o oponente de lado a gente está grande da vó crux ela passar para o outro lado ela conseguir acertar um rock que de costas em você e combate e aí tiraram isso essa forma da 5.1 dela para deixar só o oponente mesmo então ainda fica muito forte porque não era para fazer isso e essa situação mas essa foi a mudança do volume 2 dela agora a mudança do durante o chute boot 4 que é esse chute que todos nós eu tô mostrando no vídeo né esse chutão que ela faz na extensão é mudou de 22 para 25 dano então aumentou o dano aí mudou o startup do ataque de 18 19 frames para 17 19 frames reduziu a recuperação em um frame ou seja depois que ela acerta ela volta para o neutro mais rápido né tipo é que você pode mexer no personagem não é necessariamente o frame de hit mais plano mais um mais dois mais três quando você está na vantagem mas a recuperação dela para você conseguir mexer lá e mudou o efeito do oponente quando acerta no chão então antes ele não dava esse flip vocês estão vendo agora dá e como falei combina com a mudança do f1 mais dois mais dois garante coisa agora na boot e você faz a boot 4 tá esse flip aí dando mais dá um dano legal aí que antes não acertava se acertava não dava se esse negócio chutava ele cara pra frente ali então guarda tem esse flip aí nessa situação que você vai usar porque tem um bom mas não é a situação que dá mais dano que dá mais dano é a outra mudança que é o durante do ao boot 1 que é quando ela faz a serra e você tem o falou com dois que chocaram pra baixo você sobe com a serra que estão vendo aí expandiu o ataque o hitbox ataque então depois do f1 mais dois vai acertar a serra e vai fazer o outro é basicamente o mesmo como que você fazia com o f32 se não me engano que é quando 14 frames dela e agora você pode usar f1 como pano de 14 frames e dá essa mesma serra que ainda vai dar mais dano e como vocês estão vendo aí se você for no cenário que quebra o chão você pode usar para quebrar o chão também aumentando ainda mais o dano o que é é melhor a posição acaba semelhar não só porque é mas dando um pouquinho a diferença mas é mais mas você consegue é é mais safe né o launcher lá ele o segundo hit é raio então você pode abaixar e punir com launcher e o outro é midi mas é menos 12 mais tipo sensação launcher ou 12 frames claro que sempre vai ser punido porque o cara não só defender e punir sempre assim né se ele conseguir defender e punir mas no outro depende de uma de abaixar e tal mas ele abaixar e punir muito mais severamente então tipo claro que se eu tô pensando em punição mas geralmente vai ser uma situação que você o cara não vai defender mas se você quiser usar pouco porque é um golpe rápido né 14 frames pra você ver se está o cara ou não o espante você pode acabar atrasando então acontece isso então é um pouco mais seguro e dá mais dano não falei nessa situação então a lista ficou muito boa eu acho que ainda ela sempre achava meio escrota de jogar contra precisa de ativar a serra que ela não esquiva muito mas ela ganhou muito dano com isso daí com esse o espante do f1 mais dois e esse wallcrush também do while running 2 ali no bloco é de resto foi tipo não mudou tanto porque as mudanças são muito junto com essa uma vez mais dois é a mudança para ganhar esse falou up aí do boot do 4 e do aboot 2 então já está na fim de na opinião do f1 mais dois beleza então basta me saber uma punição um pouquinho mais forte com comando mais fácil e também bem forte então é isso pessoal e e claro o seu curso também ficou muito muito forte então é isso pessoal se você gostou deixa o like se inscreva se quiser mais conteúdo até que amanhã eu não lembro se alguém mandou ft mas provavelmente se tiver que ter lançado lá vai ter que ter quarta-feira eu preciso ver aqui e se não tiver a gente volta na sexta com o ranking da lídia mas lembrando como falei tem live todo dia e eu tô postando shorts de quinta sábado e domingo então se vocês quiserem ver mais danadão tem sempre shorts também outros dias que são basicamente clipes da live eu tô pensando em fazer um vídeo específico para shorts um vídeo rápido mas geralmente está sendo clipes da live que eu dou uma editada deixe mais legalzinho então espero que você gostado também é nóis tamo junto até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto